Olha, um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com um firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho Meu filho, o que é que você achou do que viu? Aí o filho respondeu, pai, foi muito legal. Você viu como as pessoas pobres podem ser? O pai perguntou, sim, meu pai, disse ele. E o que você aprendeu, meu filho? Perguntou o pai. Aí o filho respondeu, pai, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz e eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteira. Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, o pai ficou boquiaberto. E o filho acrescentou, obrigado, pai, por me mostrar quanto pobres nós somos. Não é verdade que tudo depende da maneira como você olha para as coisas? Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida, meu Deus do céu, você tem tudo. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda-feira.